Professor, o teste, o teste não, as atividades, vai ser lá na plataforma, vai ser no, onde vai ser? O Google, como é que vai ser? O teste de hoje? É. O teste de hoje vai ser no Google Formulários, né? Aí eu vou mandar para vocês o link. Aquele formulário, aquele que manda pelo e-mail? Não precisa ser no e-mail, não. Eu vou mandar o link para vocês no WhatsApp, no Google Classroom e lá na plataforma. E aí você entra de qualquer um desses lugares e resolve e manda para mim, tá certo? Não precisa nem mandar por e-mail, nada. O próprio formulário já manda para você. Não, então tá bom. É porque eu tô trabalhando hoje aqui na ART e eu tô assistindo tudo pelo celular. Não, tranquilo. É só você, eu vou mandar o link, é só você entrar pelo link e responder. Obrigada. Tá certo? Ô, professor. Diga. Eu não fiz hoje de manhã, por conta da internet estava ruim. Eu posso fazer hoje, agora? Sem problema nenhum, tá bom? Tá. Bom, gente. Então, podemos voltar, né? Então, historicamente, apenas três espécies de bactérias são a causa da maioria dos casos da meningite, né? Assim como a mortalidade. Aí nós temos o pneumonia, a Neisseria meningitides e a meningite causada por hemófilos influência do tipo B, né? Era responsável pela maioria dos casos, mas hoje tem uma diminuição pela presença da vacina, né? Gente, quando tem uma meningite por Neisseria, é uma coisa muito grave. Por quê? Porque a transmissibilidade dela é muito alta, né? Então, quando tem no hospital, né? Cria-se um estigma, um medo muito grande, né? Então, as pessoas que tiveram contato com o paciente, elas tomam tratamento profilático, antibiótico, terapia, né? Então, tem todo um estado de crise que é colocado quando tem um paciente que tem Neisseria meningitide. E esses pacientes que tem, geralmente, são crianças, né? São pacientes mais novos. Então, a morte por meningite bacteriana muitas vezes ocorre de modo rápido, provavelmente devido ao choque, né? E a inflamação causada pela liberação de endotoxinas dos patógenos granonegativos, que, no caso, é a Neisseria meningitides, ou por liberação de fragmentos de peptídeo glicano e ácido teicoico, quando são bactérias gram-positivas. O que acontece no choque, né? Bom, antes dessa patogênese ir para as meninges, ela vai para a circulação sistêmica e aí gera uma sepse, né? O que é sepse? É quando o patógeno gera a resposta inflamatória sistêmica, porque ele está na corrente circulatória, né? E aí, o que acontece? Há uma hiperestimulação das células do sangue de defesa, que secretam várias citocinas. E essas citocinas, uma das primeiras ações que elas geram é o aumento da permeabilidade vascular. Então, o vaso sanguíneo que estava de uma forma normal, ele produz um aumento dos buraquinhos que ele tem entre os endotérios. E aí, dessa forma, eu tenho um grande extravasamento de sangue, da parte líquida do sangue, para fora do vaso sanguíneo. Então, pensa isso em efeito sistêmico no corpo inteiro, né? Então, eu vou ter uma diminuição do líquido sanguíneo muito grande. Consequentemente, eu não vou ter volume suficiente para a circulação ser normal, da circulação sanguínea, né? E aí, geralmente, a pessoa morre por choque, porque ela não consegue ter uma nutrição suficiente em todo o seu corpo. Bom, então, a meningite é causada pela Neisseria meningititis, né? O famoso meningococo. Trata-se de uma bactéria gram-negativa, encapsulada, né? E muitas das vezes, ela está presente, né? No nariz e na garganta de pessoas portadoras, sem causar sintoma, muito menos doença, né? E esses portadores são cerca de 10% da população, sendo reservatório da infecção. Os sintomas de meningite, né? São causados principalmente pela presença da endotoxina, produzindo de modo muito rápido. Aí, aqui que é o grande problema, ó gente. Ele causa morte em poucas horas, né? E aqui, a principal característica que a gente pode diferenciar meningite por meningococo das outras, né? São as erupções cutâneas avermelhadas, certo? Que não desaparecem enquanto pressionadas, né? Aí, nesse daqui, que o colega perguntou lá da sífilis, né? Esse daqui eu já acho mais parecido com catapora. Tudo bem? Porque já é uma lesão mais avermelhada. Um caso de meningite típico inicia com uma infecção de garganta, resultando em uma bacteremia. E, por fim, a meningite, certo? Então, o quadro de meningite é o último quadro. E ele geralmente ocorre em crianças com menos de 2 anos, que é o momento em que a imunidade maternal enfraquece, por volta dos 6 meses e deixa as crianças mais suscetíveis. Números significativos dessas crianças apresentam danos residuais, como surdez, né? Claro, né, gente? Toda infecção que ocorre no sistema nervoso central não tem como restituir os neurônios, né? Então, a gente vai ter danos que vão se sustentar durante a vida do paciente, né? E a morte pode ocorrer em poucas horas, né? Depois do início da febre. Entretanto, a antibacterioterapia, né? Ela diminui a taxa de mortalidade para 12%. Enquanto sem tratamento, ela chega até 80%. Gente, isso daqui é absurdamente alto, tá? A taxa de mortalidade. Você vê, na Covid, qual que é a taxa de mortalidade que nós temos? Vocês estão vendo aí na televisão? Acho que aqui no Brasil está 3%, não é? E já é uma taxa alta, imagina 80%, não é? Bom, aqui está mostrando as meninges, né? Onde tem inflamação, né? Aí a gente tem uma diferença, né, gente? Entre a meningite, que é a inflamação das meninges, que é a parte mais exterior do sistema nervoso central. E a gente tem a encefalite, né? Que aí a gente já está falando da inflamação da parte mais central do sistema nervoso, ok? Bom, de maneira geral, o diagnóstico laboratorial é simples e rápido, né? A gente faz uma coleta do líquido cefalorraquidiano, né? E aí a gente faz uma coloração de grã rapidamente. A gente visualiza essas bactérias em forma de diplopoco grã positivo, né? Quando a gente tira o licor da pessoa que tem meningite, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de visualizar um, uma amostra, uma coleta de amostras sim, né? pega uma agulhona grandona, enfia lá nas costas da pessoa e retira um pouquinho do líquor. O líquor parece um xixi, ele é um líquido bem límpido. E aí quando a pessoa tem meningite, o líquido sai branquinho, pela presença de células de defesa associada ao patógeno. Aí quando faz a coloração de grã, a gente visualiza o diplococos grã negativos, que é bem característico de Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningititis. Gente, alguma dúvida sobre Neisseria? Vamos então falar agora da difteria, causada pela corinobactéria difteria. Muito pouco comum no país, né? Graças a Deus, né? Ela é uma doença também do trato respiratório superior e antigamente ela era bem mais comum. Hoje ela não tem uma incidência tão grande, tudo certo? Então ela é uma infecção bacteriana causada no trato respiratório superior, denominada difteria, né? E a doença começa com dor de garganta, febre, indisposição e um certo edema de pescoço. E o corinobactéria difteria, morfologicamente falando, ele é um bastonete grã positivo, não formador de esporo, né? E a vacinação, né? Aquela vacinação que a gente já comentou, né? É contra o tétano, a difteria e o coqueluche, a bordetela pertursis, né? E aqui também é uma doença causada pela produção da toxina, né? A toxina difterica, que ela é muito, muito potente, né? E também a vacina é uma vacina contra a toxina e não contra o patógeno, certo? É uma toxina inativada que faz com que o corpo produza anticorpos contra essa tal toxina. E o interessante é que o corinobactéria difteria, ele se adaptou à população imunizada em geral e amostras relativamente não virulentas são encontradas na garganta por portadores assintomáticos, né? E a bactéria está bem adaptada à transmissão pelo ar, certo? E é muito resistente ao ressecamento. Uma membrana cinza, essa é a principal manifestação clínica, tá? A gente é uma membrana cinza rígida, acinzentada, que se forma na garganta em resposta à infecção característica de difteria. Essa lesão, né? Ela contém fibrina, né? Tecido morto e células bacterianas, né? Que aí, em quadros mais graves, ela pode gerar até completamente o bloqueio da passagem de ar para os pulmões. Circulando na corrente sanguínea, né? Essa toxina interfere na síntese proteica, né? Então, é muito importante porque praticamente todas as moléculas estruturais e funcionais do nosso corpo é proteína. Se a gente diminui essa síntese proteica, a gente pode ter problemas sistêmicos, né? E assim, só para ver o grau de toxicidade dessa toxina, né? Somente 0,01 miligrama dessa toxina é altamente fatal, certo? Então, desse modo, né? Para que a terapia da antitoxina seja eficaz, ela deve ser administrada antes que a toxina entre nas células do tecido, né? Então, tem que ser uma administração rápida, né? No caso do sul. Algumas pesquisas indicam, né? Que apenas 20% da população adulta, ela é imune à infecção por corinobactéria difteria, né? E tem uma outra forma de difteria, não aquela do trato respiratório superior, tem a difteria cutânea, né? E nessa forma, a doença, né? Ela infecta a pele, geralmente um ferimento ou uma lesão similar à que tem no trato respiratório superior. Só que a produção e a circulação da toxina é mínima. E nas infecções cutâneas, as bactérias causam ulcerações de cura lenta, né? Recobertas também por essa membrana cinzentada, que é uma característica das manifestações clínicas da difteria. Bom, no passado, a difteria era disseminada principalmente de portadores sadios, através de gotículas, né? Da saliva. Bom, aqui mostrando, né? Que ela é um bacilo pleomórfico, né? Geralmente ela é um bacilo gram-positivo, mas ela pode ter outras estruturas, por isso que a gente chama de pleomórfico. Por exemplo, uma forma de clave. Certo? Mas a gente pode considerar ela como bacilo gram-positivo. Certo? Aqui, essa foto, eu acho muito interessante essa foto, né? Mostrando aqui a pseudomembrana cinzentada, né? Muito característico, né? Não tem como a gente confundir essa pseudomembrana com alguma outra manifestação clínica, né? Bom, e por último, gente, a leptospirose, certo? A leptospirose, assim como a cólera, está muito correlacionada à falta de saneamento básico da população, né? Então, hoje, no Brasil, ela não é tão incidente como ela era antigamente, né? Então, é positivamente associada a um aumento do saneamento básico. O saneamento básico, apesar de não ser completamente presente no nosso país, tem melhorado, né? Consideravelmente, o saneamento básico. Então, a leptospirose é uma doença principalmente de animais domésticos e selvagens. Então, eles são os principais reservatórios, né? Mas que pode ser transmitido aos seres humanos e, algumas vezes, podem causar doenças graves nos rins e no fígado. Neste caso aqui, quando tem essa doença no rin e no fígado, geralmente ela é fatal, tá, gente? E o agente causador, né? Assim como o treponema pálido, ele é de morfologia espiralada, né? A denominada leptospira interroga. Os animais infectados, né? Com as espiroquetas, disseminam a bactéria na urina, em períodos prolongados, né? E os seres humanos tornam-se infectados em contato ou com a água, ou com o próprio solo, né? Ou então, até mesmo com tecidos de animais contaminados com a urina infectada. Pessoas que têm ocupações, que se expõem ao contato com animais ou produtos de animais, estão sob maior risco. E, normalmente, o patógeno entra através de pequenas abrasões, né? Pequenas feridas na pele ou nas membranas das mucosas, né? E, quando ingerido, ele penetra pela mucosa do TGI superior. E olha só que interessante. Não somente os ratos, né? Que a gente conhece como fonte comum. Os cães também podem ser fonte de leptospirose. Professor, mas, assim, é contaminado, né? Sim, não é todo cão que tem, né? Geralmente, o cão, ele se contamina entrando em contato com ratos, né? Geralmente. E tem vacina para o cão, no caso? Não tem. Leptospirose não tem vacina. Ah, sim. Nem para o cão, nem para o humano. Entendi. Ok. Só que não é muito comum, não, tá, gente? Não é muito comum. Hoje não é muito comum ter em ratos e muito menos em cães, tá? Não é uma doença tão preocupante assim, para a gente pensar como um cão uma fonte de transmissão, né? Então, após um período de incubação de uma a duas semanas, né? A gente exibe dores de cabeça e musculares, calafrios e febres abruptas, né? E muitos dias depois, os sintomas agudos desaparecem junto com a temperatura, com a alta temperatura. Alguns dias depois, entretanto, um segundo episódio de febre pode ocorrer. Pequenos números de casos, né? Tem sintomatologias mais graves, principalmente quando o rinho e o fígado é infectado. Chamada de tal doença de Wey, Wey, não sei lá como é que fala isso. E é muito comum a pessoa aí evoluir para a morte, quando ela tem o acometimento desses dois órgãos internos, tá certo? E a recuperação resulta numa imunidade sólida, né? Ou seja, a pessoa não adoece mais por treponema uma vez que ela pegou a doença. Só que a gente tem que observar que não existe só um sorovar circulante deste patógeno, né? O que quer dizer isso? Não tem só um tipo de leptospirose, né? De leptospira que causa doença. Então, a pessoa se torna imune somente àquela classe de leptospira que ela adoeceu. As outras que estão circulando, ele não se torna imune. Então, a pessoa pode pegar a leptospirose mais de uma vez. Tudo bem? Bom, aqui mostrando uma microscopia eletrônica, né? Da leptospirose, né? Muito parecido com o treponema pálido, né? São patógenos bem espiralados, na sua forma bem espiralada. Bom, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre como uma revisão do conteúdo. Alguma dúvida? Não. Tudo certo? Então, é o seguinte, então, gente. Agora eu vou colocar para vocês o link. Lá no... Eu vou mandar pelo WhatsApp, no Google Sala de Aula e na parte de apresentação lá da plataforma, tá bom? Eu vou deixar, acho que pode ser 40 minutos para vocês fazerem. Acredito que vocês terminam antes, porque são só cinco perguntas, dá bem tranquilo, tá? E aí eu vou pedir para vocês fazerem. E aí, quando todo mundo terminar, né? Aí tem que ser quando todo mundo terminar mesmo. Aí a gente volta. Porque aí, quando todo mundo terminar, eu vou bloquear o envio. E aí a gente volta, eu corrijo bonitinho para vocês. E aí depois eu mando a resposta para vocês por e-mail. Certinho? Ok. Então, vamos... Ok, professor. Vai ser bem tranquilo, tá, gente? Não está difícil, não. E as questões são mais ou menos sobre... Está no mesmo nível da prova. Vocês vão ver que a prova está bem simples, bem tranquila. Tá bom? Professor. Oi. Explica novamente, eu não entendi. O que você não entendeu? É o que você acabou de falar agora, sobre as atividades. Agora que você vai... O que a gente vai fazer depois, mandar a resposta no meio do negócio? Você vai corrigir? Eu vou mandar a atividade, você vai responder, certo? E aí, quando você termina de responder, ele já envia diretamente para mim, tudo bem? Certo. Mas a gente tem quanto tempo para fazer isso? 40 minutos. Aí, no caso, se vocês não conseguirem terminar em 40 minutos, vocês me avisam no WhatsApp que eu dou mais tempo, sem problema nenhum. Mas eu acho que... Mas eu falo muito pouco. Não, não é não. Você vai ver que vocês vão terminar antes. Mas não tem problema, não. Então, se vocês quiserem mais tempo, vocês só falam no WhatsApp que eu espero, tá bom? Falou, obrigada. Tá bom, professora, obrigada. Aí eu vou... Pode sair do Zoom, professora? É, eu vou sair agora da reunião e aí eu vou postar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falam comigo no WhatsApp, tá bom? Tá. Tá. Certo? Então, até daqui a... Pode falar. Esse teste vai ficar lá na plataforma ou vai ficar lá no Classroom? Vou colocar nos três lugares. Eu vou colocar no WhatsApp, eu vou colocar na plataforma, vou colocar no Classroom. Vocês podem entrar de qualquer lugar que dá na mesma, tá bom? Ok, obrigada. Certinho, vou colocar agora para vocês. Qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp, tá, gente? Até mais. Ok, professora.